E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Primal Fear. Fala Caligamer. Olá pessoas! É isso aí galera, hoje nós vamos domar o nosso tal do bichão aqui, que é fraquinho, que eu dei um teste nele em off, mas eu não quero desanimar vocês, mas vamos domar ele só pra ver. Caraca, porque tu já dá a chegada do episódio. Já chega e já como? Já acabando com a esperança de todo mundo, porque o bicho é ruim mesmo. O vídeo, né? A pessoa fala, já quer ver, não vou assistir mais não, falou. Não, eu vou domar porque tá ele aqui, ó. Dá pra domar dois, o cara tem um e tem outro. Nós vamos chegar ali, vamos clicar, ele vai sumonar, né? E pá. Algumas pessoas estão falando que... Falaram mais ou menos o cheiro de força dos bichos pra mim. Eu andei dando uns testes aí em off pra poder ver qual que era. E eu acho que a gente vai conseguir matar a Emperror... A Emperror não, a Empress, né? É, Ripper, a bichona lá. Com esse indóminos aqui não, o bichão é meio capenga, hein, irmão? Vem cá, irmão, chega pra perto aqui que eu vou sumonar ele aqui. Vê se esse aqui também vai tomar uma flechada só aí e já vai de base, vamos ver. Já vou pousar aqui, como? Do lado já preparou. Ih, rapaz, ele tá vindo pra cima, já lascou. Lascou pra caramba. Pega, pega, pega. Vou pra cima, não. O quê? Calma aí, calma aí. Impediu de eu voar, já vou lá passando ou não? Tá caindo? Calma lá. Ele é fraco, tá morrendo, tá morrendo, tá desmaiando já. Calma, calma. E o nosso outro se deixar lá é bugado, né? Aí, deixa eu voar lá. Relaxa, relaxa, que ele já vai desmaiar já. 100% é 100%. Não tem como. Nem falei no outro vídeo, é 100% pra derrubar. Eu dei uma flechada nele. Caraca, o bicho é rápido, mano, é pra esse aqui. Caraca, ainda quase subiu a montanha. Que isso, cara. Eu tô com as quibbles aqui, né? Olha, já chegamos domando. Pão, insano. Então, já que esse aqui é... Vou dar uma mordida com ele aqui pra vocês verem. Deixa eu domar pro meu primeiro. Oxe, já tá domando. Oxe, meu já tá caído, já tá domando. Ah, meu Deus. Mais um, mais um. Cadê, cadê. Aqui, aqui. Domei, domei. Nossa, eu esqueci. Eu botei uma salve. Deve ter que dar uma... Na hora. Beleza, sai daí de cima que você tá todo bugadão. Pronto, peguei. Vou summonar o meu. Você atinge ele aí. Vai, summon aí que eu vou dar um tiro nele. Deixa ele cair no chão. Vou dar aqui já. Vai que vai, já. Caraca, mas é mais bonita, hein. Eita, Fêbia. Tomou já? Tá roubando? Ah, eu acertei. Tá roubando. Não acertou, não. Acertei, pô. Deu até dano. Vocês viram, galera? Deu até dano. Eu vou morrer desse jeito. Ai. Ih. Nossa. Ah, come aí, come aí. Tá mordendo. Ai, socorro. Dá pouco dano. Minha armadura é roubada. Caraca. Também um daninho aqui. Tem mil de vida. Essas trouxas 400. Como é que é a posiçãozinha? Tá domando, né? Tá domando. Tá derrubando, né? Tá derrubando. Vai cá! Que isso, cara? Deu dano de sangramento. Caraca, olha a área dele. Meu Deus do céu. É o mundo todo, né? Olha lá. Até lá embaixo já tá caindo coisa. Caraca. Que isso, cara? Ele é insano, né? Ele pode ser ruim. Tem aquele desmaiou antes de me matar. Ele pode ser ruim, mas ele é legal. Ele não dá muito dano, não. Ô, tem que te dar essa armadura à origem que tem aqui, mano. Você tá sem... Bom, pega aqui, bicho. Ele caiu pra dentro, já da base. Você tá sem defesa. Né? Vou dar logo o 5 pra lá. Mas tem muito aqui, boda-se. E aí, vai domar? Vamos. Pronto. Domamos, né? Easy. Achei fácil, né? E você? Pronto. Domamos, né? Ô, não é uma coisa muito difícil, né? Ô, devolve. O que que foi? Você não tem cela. Pera aí. Eu tenho uma cela aqui que a gente dropou matando ele, se eu não me engano. Cadê a cela? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Celestial em domino de tempero. Você não tem cela, mozinho? Ih, pegamos um casal, mozinho. Esse aqui é o teu, ó. O passarinho tá passando mal. Não precisa você testar, não. Vou dar um teste nele aqui, vou mostrar pra galera. Tipo, a gente sabe que o... Pô, testa no seu, não no meu. Cara, eu tô com a cela. Só uma cela, cara. Para de bober. Vou testar aqui nesse aqui. Não tem problema, não. Olha, ele tem aqui, ó. Por causa da minha vida do nosso dragão, né? Eu tô com o meu dragão aqui? Só não, né? Deixa eu ver. Darkzinha. Eu tô. Não, esse aqui é o outro. Cara, eu já vou ter o seu dragão aí. O dragão Celestial. Para comparar o estátua mais ou menos. Nossa, já tá com genética, né? Ah, eu tô com aquela calça, galera. A bombaixa feia. Só que eu botei a skin por cima, né? Muito feia essa calça. Pera a gente pegar... A gente vai pegar mais peças aí. Melhor de outros sete até. Ó. Oito milhões, né? De vida. Mas ele tá com genética. E tem 21 milhões de mili. Só que ele causa, tipo... Um milhão e seiscentos mil, né? De dano. É o máximo que ele causa, né? Esse daqui também vai ficar a mesma coisa. Vocês vão ver. Tipo, o nosso dragão também dá a mesma coisa. Ele também tem a mesma vida, praticamente. Dois mil e quatrocentos. Eu achei que esse aqui era um Celestial meio especialzão. Mas não é, pô. Só tem o quê de especial? Essas kills aqui. Que dá nem dano, tá vendo? Mas a área é enorme. Não dá dano nenhum, tá vendo? Oito mil de dano. Mas tem só a criatura... Vanilla. A mordida dele é essa aqui, ó. Tá vendo? Sessenta e nove mil. Vou botar até uma pote aqui pra vocês verem. Um potencial máximo aqui de level só, não de genética. Mas dá pra ter uma noção já, entendeu? Mais ou menos como o dragão ali. Deixa eu pôr no máximo aqui. Vou ver a pote aí. Vamos batendo. Toma. Ó. No Estego. Deu um pouquinho. Deixa eu botar no máximo. Mas o Estego também é, né? Ah, é tanque. Mesmo assim, pô. Esse aqui era pra dar de começo já, sei lá, velho. Quinhentos mil de dano, sem genética, sem nada. Vai na vaquinha. Vai na vaquinha. Tipo, o dragão, eu acho que o dragão já dava mais, pô, de começo. Ou era mais ou menos isso aqui mesmo. Duzentos mil, alguma coisa assim, entendeu? Ele não dá muito dano, galera. Entendeu? Não vai, ele não vai ter um potencial muito alto se eu fizer a genética dele. Não vale nem a pena. É melhor eu tentar enfrentar a impressa com o dragão do que com ele. Aí eu tava pensando. Eu vou aí pegar outro tira de bicho. Não vou fazer. Eu ia fazer genética com esse aqui. Depois de domar ele. Pra poder ir lá matar a impressa com ele já geneticado. Já ele no máximo. No status no máximo. Só que ele não vai dar conta, galera. Só, a não ser que eu faça uns 10 dias e ele joga pra cima dela lá e deixa o pó quebrar. Não sei se vocês vão ficar vivos, entendeu? Brotar uma vida. Fazer que nem faz com o bode. Mas eu acho melhor a gente ir atrás de outro tier mais forte pra poder conseguir fazer conteúdo, tipo, sem tanta dificuldade, né? Se não fazer genética desse aqui, eu perdi muito tempão. Podendo já estar correndo atrás de um bicho mais forte, melhor, e evoluindo mais ainda. Foi uma coisa que nem é certeza, né? Ih, bom, nasceu dois rex aqui. Nem é certeza. Rex o quê? Normal? Olha isso. Chaus. Chaus? Chaus que eu quero pegar mesmo. Chaus e... Eu quero pegar o espírito logo. O espírito é o cabulosão. O Chaus também é forte, mas acho que o espírito é melhor ainda. O espírito eu acho que é um dos tier mais fortes do mod. É só chegar e enregatar ele. Deixa eu morrer, tá? Ó, pra dar mal o espírito, nós precisamos da... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que eu não tô mais dando de queda. Não, eu vou pegar esse caneiro aí. Deixa eu dar uma olhada aqui só. Tem de bom. Só o sangue, né? O sangue é bom. O sangue precisa pra sempre. Ó, tem mais um tóxico aqui. Beleza. O sangue tem que pegar. É... Pra pegar o... O que que era o nosso plano? Nosso plano ainda é pra dar o piquinha. Ó, picão, né? Piquinha. Picão decreto. O piquinha. O pico fraco. Precisa da Celestial Empirrosou. Matando esse bichão que a gente matou no último vídeo, a gente conseguiu a Celestial Empirrosou. Só consegue matando aquele bicho. Que ele deu o sumo pra gente... O sumo do untamável que a gente acabou de domar agora. Beleza, né? Finalizamos essa parte aí. Fizemos essa parte aí. Mas eu pensei... Eu ainda tinha a esperança de usar o domável dele, a versão domável dele, pra enfrentar o resto dos bichos pra continuar fazendo pica. Que ainda precisa da Demonique Empirso. Pra poder conseguir a Demonique Empirso, a gente tem que matar a Empirso. Que é essa daqui. Igual a gente matou o Empirro. Mesma coisa essa daqui. Ela tem no mapa até uma dessas, uma versão dessas. Às vezes tem no mapa, às vezes não. Aí, acho que dá a mesma coisa. Mas a gente pode ela matar do mapa, se ela tiver aqui ainda. Ou a gente craftar essa daqui. Que é só com um bagão de tributo de origem, né? Que agora a gente tem. Tranquilo. Aí, a gente pega a Empirro... Deixa eu ver se de novo pica. A gente pega aquela Demonique Empirso, que precisa só de uma. O resto, eu não tenho ainda tudo. Eu tenho quase tudo. Eu tenho tudo, menos a Chaos Orb e a Spirit Orb. A gente vai ter que fazer a Spirit Orb de qualquer jeito pra fazer o picão. Não adianta. Então, nós vamos dar mal o Espírito primeiro e o Chaos primeiro. Tá ligado? Do pica. Antes do picão. Aí, a gente usa o Espírito pra matar. Porque o Espírito é forte. E pra cacete. E o Chaos também é forte. Mas eu acho que o Espírito é mais ainda. É roupado, bicho, hein? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar pra fazer a Spirit Orb. Porque a gente já iria fazer isso. Entendeu? Porque senão a gente não faz o sumo do picão. Então, pra fazer a Kibble do... Ó. Pra fazer a Spirit Orb. Aqui, ó. Eu tava baixando pra filtrar mais. Pra fazer a Spirit Orb, a gente precisa de todas aquelas Kibbles ali. A única Kibble dessa daqui. A única coisa dessa daqui que eu não tenho. É Demonic Kibble. Que eu não cheguei a pegar os Demonicos. Entendeu? Que é tipo a... O outro lado da moeda do Celestial. Entendeu? Um Celestial é um Demônio. Então, a gente tem que pegar o Demonic pra poder ter... Como fazer a Demonic Kibble. Ah, pra fazer a Demonic Kibble, pra fazer a Spirit Orb, tem que ter Demonico, né? Quer ver? Eu não tenho nem a Kibble do Demonico, mas eu posso fazer já. Quer ver? Ó. Vamos ver como é que faz a Kibble dele. A gente escreveu a Kibble. Que aí já aparece todas. Aqui, ó. Cadê? Demonico. Tá aqui, ó. Eu preciso... É quase a mesma coisa isso aqui, ó. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa do Celestial. Então, eu já posso fazer a Kibble Demonica. Só que pra fazer a Spirit Orb, eu preciso do... Ovo de Demonico? O que eu preciso de Demonico? Aqui. Não, eu preciso da Spirit Orb, né? Pra fazer a Spirit Orb, eu preciso de... Não preciso da mão de Demonico, não, hein? Pera aí. Eu preciso fazer a Spirit Orb. Eu não preciso da mão de Demonico, não. Eu não sou obrigada a da mão de Demonico, não. Eu preciso da Kibble Demonica. Não preciso da mão de... Não preciso do ovo dele. Né? Mas pra fazer a Kibble Demonica, eu preciso de ovo de quê? Pra fazer a Kibble Demonica? Eu já posso fazer a mesma coisa do Celestial, ó. Cadê? Aqui, ó. Não precisa de ovo Demonico, não, ó. Ovo Ômega. Ovo Fabled. Sangue Primal. Cara, eu tenho tudo, tá ligado? Eu já posso fazer a Kibble Demonica. Eu não posso... Eu não preciso da mão de Demonico. Eu não preciso do ovo da Demonico pra pegar... Pra fazer a Spirit Orb, entendeu? Aqui, ó. Não preciso do ovo de nada. Eu só teria que domar... Se eu precisar do ovo. Apesar de que falaram que o Tornidragon Demonica é bom. Mas eu já testei em off também. Eu não achei lá essas coisas não, tá ligado? Não vai valer a pena a gente pegar. Vai dar na mesma desse Celestial que a gente estava testando agora, tá ligado? E o Dragão. Não vai ser bichão. Agora, o Dragão Acendido, eu não sei se ele fica muito bom. Mas eu acho muito difícil ele ficar melhor que o Espírito ainda. Vamos ver, né? Depois que a gente matar... Mas só dá pra acender o bicho depois que mata o Picão. Entendeu? Pra acender... Pra deixar o bicho evoluído, tem que matar o Pica. Tem. O Piquinha. É isso. Ó. Pra fazer Demonica, ó. Eu não preciso domar o Demonica, porque eu vou aqui, ó. Deixa eu ver. Puxa aqui. Ó. Tem tudo pra fazer. Fiz uma, ó. Vou fazer... Vou fazer outra aqui. Deixa eu ver. Fiz outra. A Espírito Orb é aqui também? É aqui também. Aí, o que precisa pra fazer a Espírito Orb? Preciso se deixar o Kibble. Tá tudo aqui na minha mão aqui, ó. Tudo aqui na minha mão. Vou botar aqui pra dentro a metade, ó. Ó. Ó, já posso fazer a Espírito Orb. Pra domar o Espírito, é um Espírito Orb, né? É só isso, né? Que vai? Sei lá. É uma só? Acho que é uma só também. Ó. Only Food Spirit Genos. Only One. Requer Pertaining. Pronto. Tá dizendo que eu preciso de uma dessas só pra domar o Espírito. É só eu ir lá e pegar o Espírito. Aí, eu vou precisar de outra dessa depois também pra fazer o sumo do Pika, né? Cadê? Pika. Piquinha. Aqui, o Picão. Revenho. Esse é o Picão. Esse é o Picinha. Aqui, tá vendo? Ah, esse aparece aqui, ó. Rapaz, precisa de uns bagulhos sinistros aqui. Tem que pegar também Elétric Colossus, Medalhão, Fire Colossus. Colossus, Medalhão. Medalhão. Não sei nem como é que consegue ser, mas pra gente ver. Tem que matar vários Colossus antes de chegar no Titã. Picão. Revenho. A vingança do Picão. A gente mata o Picinha, aí depois o Picão quer se vingar, tá ligado? A gente mata a vingança. É que é o Pai e Filho, né? É, é, é. Esse aqui, ó. Esse aqui é só o Girino. Esse aqui já tá o sapo, entendeu? É isso. Aí, ó. Espírito Orb. Eu vou ter que precisar... Eu vou ter que fazer outra Espírito Orb depois de novo pra poder conseguir fazer o Picão Revenho, né? O Picão The Creator. É o Picinho. Aí, ó. Eu também preciso de uma Charles Orb. Pega o que eu preciso de Charles Orb? Ó. Vai tudo igual a outra. Ah, posso fazer? O que que tá faltando aqui? Demonique Egg. Ah, aqui vai Demonique Egg. Tá vendo? Por isso que eu vou ter que ter um... Mas não vou pegar o Charles hoje, não. Vamos pegar logo o Espírito, tá ligado? Porque o Espírito eu acho que é até mais forte, entendeu? Vou colocar aqui dentro os nossos flopados, né? Emperro. Se deixar o Emperro, né? Que eu acho que não é essas coisas. Lá é essas coisas. Darkzinho é o nosso bichão que a gente usa, né? Pra se mover por aí. Darkzinho é o Darkzinho. Mas eu posso usar o Darkzinho, mas também posso usar o Dragão. O Dragão também é bom pra andar. E acho que é mais rápido. Vou pegar o meu Dragão. O Dragão eu achei muito bugado. Ele não vai dar a vida quando eu quero. O bichão fica... Ah, o seu. O meu tá tranquilo. Ah, muito bugado, velho. Pera aí, deixa eu ver se eu achei. O meu Dragãozão, cadê? Esse aqui, não. Ah, o Dragãozão. Vou bater nome, não. Vou bater nome. Mas esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui que vai acender. Eu não sei se ele vai... Cara, eu tenho que ficar muito bom pra quando a gente acender ele. Pra ele valer a pena essa ascensão aí. Olha o trabalho que a gente tá tendo pra matar o Piquinha. Pra conseguir o negócio pra acender ele. Quando a gente matar o Piquinha, vai dropar o treco pra gente deixar ele... É bom que ele fique bem aceso mesmo. Fazer a ascensão dele. Porque se não valer a pena, mano... Cara, eu acho que... Eu não consigo ver esse bicho aqui mais fácil que um Espírito, não. Na moralzinha. Vamos lá ver. Vamos lá pegar um Espírito. Eu quero o Espírito. O Espírito que eu quero é o Espírito Maticoide. Que eu gosto do Maticoide, né? De usar o Maticoide. O Dragãozão também deve ser muito bom. Então, tá bem, a gente pode pegar um demônio também depois. Deixa eu ver. Aí eu já pego a Manticore, top. Nesse vídeo a gente testa ela. Depois eu faço uma genética. No próximo vídeo a gente vai lá e mata a Impress. E depois da Impress a gente já vai ter tudo que a gente precisa. Menos é Shows Orb, né? Vou ter que domar um demonico ainda. Pra ter o ovo do demônio. Eu acho que eu vou domar um demonico aqui também, hein, mô? Já hoje, né? Melhor. Deixa eu ver aqui. Manticore. Vai lá na mesa, mô. Faz quatro quebolzinhas de demonícola. Beleza, galera. Nosso torne do dragon tá aqui embaixo. Nós vamos dar mais ele primeiro. Eu já dei um destroy. Já tem os nossos bichões no mapa aí. Já dei uma coisada. Ó, deixa eu... Ó, tem um orejinho aparecendo ali. Eu vou dar um... Tentar dar um tiro nele aqui, se ele nem me vir. Sem agrar, né, pelo menos. Porque sabe como é que é esse bicho. Vai jogar fupa do lado. Ele é louco. Mas esse aqui, porque eles disseram que ele é bom, a gente já pega o já que é bom, né? Ele é bom, mas... Melhor que você deixar que eu falar pra tu que eu acho que ele é, né? Será? O dano de fulgar. Eu acho que sim. Bota a cabeça aí, vai ver se ela... Não vai acertar aqui não. Tá bem todo. Tá bem todo longe. Ó, foi. Muito pequenininho, tá ligado? Aí, mozinho, vai agrair. Vai pra lá. O bicho tá bem aqui, ó. Fiquei que me sentou aí. Eu ia atirar nele, né? Deixa eu atirar. Vai, vai. Vai. Não foi. Essa frete tem algum problema, velho. Ela... Agora foi. Ela não vai tão longe, velho. Tá ligado? Já tá com... Já tá sendo tranquilizado. Agora você vai esperar ele cair. Tá tranquilo. Tá mexendo com alguém lá embaixo? É um Rex normal. Olha o dano, dragão. Dois milhares. Caraca. É, o Rex também não tem defesa. Esse bicho não tem fome, não? Tem. Vai aparecer essa sacaneida, mas... Só quando ele cair. Tipo, agora. Ah, caiu, caiu. E eu, o dragão ainda escorregando devagarinho. Cadê minha, né? Demônio. Aqui, ó. Deixa eu ficar aqui já, que eu vou me tirar, né? Comer uma. Comer outra. É só duas. Ah! Quase filha de comer uma. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que isso? Mata ele. Torne o dragão. Torne o dragão. Esperando. Dá pra botar 100? Não, tem que ter sal. Beleza, temos o tarro dragon. Agora eu vou matar o do espírito. Deixa eu botar aqui na pesquisa. Aqui. Pera aí. Pera aí. Soltou. Spirit. Deixa eu ver. É o mesmo aqui. Manticore, dragão, tereza, espino, espírito. Vamos atrás do... Vamos atrás do Manticore. 150? Não precisa de 150 também, não. Tá perto? Ah, tá no meio, né? Ah, vamos lá. Tá lá na... Vou pegar o Manticore de 150, mas não precisa de 150 porque eu vou fazer genética. Não é ela mesmo, tá ligado? Então, mas já adianta o genético. Eu acho que eu vou ter que pegar duas. Ih, rapaz. Eu acho que eu vou ter que pegar duas, mano. Como é que eu vou... Rapaz, tem que dar um tiro nesse bicho. Sem nem saber quem está aqui. Pô, tinha que ter a bala, tá ligado? Porque tem que chegar perto, velho. Tem que dar um tiro e sair correndo, porque... Ele dá muito dano nesse bicho aqui, velho. Muito dano mesmo. Ele vai soltar uma skill em área, assim. Só excludindo tudo. Mas ela demora pra dar o skill, velho. Sem hora que ela não esteja voando, né? Ela demora a cair. Dá pra passar de longe. Essa flecha não vai, tem que chegar mais perto. Eu acerto de longe, ela desrenderiza no meio do caminho. Só aparece a explosão verde, assim. Ih, já tô aqui, já tô aqui. Ela estoura no meio, tá ligado? Ela tá voando? Tá voando. Tô me movendo muito rápido. Ela estoura no meio do caminho, tá ligado? A flecha aí não chega lá. Tem que chegar perto. Se não chegar perto, não funciona. Pô, tá ligado. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se ela encosta mais perto. Aqui tá muito longe. Não vem pra cá não, né? Tá desenderizando. Tá descendo ali. Peraí. Acho que eu ia ficar bem embaixo aqui. Vou jogar uma bola de fogo pra cá, meu amigo. Uma bola de luz. Queime no lume. Ela te viu. Me viu? Viu? Viu não. Tira pé mesmo. Não, ela é muito rápida. Peraí. Cadê o Stig? Ah, tem o Stig se deixava bem aqui, eu acho. Tira aqui mesmo. Acertei, acertei. Não chega lá não. Vamos chegar aí, muito longe. Coloca aí, tudo bem. Agora vai. Virou. Basta no Slash, tá boladona tu. Vem, maluco. Muito alto, velho. Acho que acertou. Não acertou não, acertou não, pô. Ô, ô. O que é isso aqui, cara? Calma aí. Bastou. Ai, tigre. Ai. Tem uma comida aqui. Que isso, rapaz? É o Tech? É a primal? Não, é a Tech só. É a primal, não. Fica aqui embaixo dela. Tem maneiro de dar meu dragão lá pra frente. Olha, essa bicha, eu pensei que ela ia descer ali, velho. Fiquei andando igual um besta atrás dela. Cadê ela? Agora vai, hein? Acho que tá perto, hein? Tô atendendo aqui também. Rapaz, ela não desce. Ela tá muito longe, velho. O bagulho, eu acho que é chegar perto do dragão, se montar e tirar de cima dele. Vai ter que agrar ela mesmo pro chão, irmão. Ô! Ah, aquela ameaça. Meia só. Ela não desce nunca, não, hein? Acho que eu vou dar um tiro nela. Bum! E quando ela tiver vindo, ela tira a flecha, né? Cadê? Ai, socorro! Vou dar um tiro com essa aqui? Mas tem que ser macho, hein? Por quê? Tem que acertar a outra. Acho que eu vou morrer na... Mas eu corro, né? Vamos ver se a armadura tanca, né? Que ela tanca na tela. Ó, agora. Não, ela mandou chuva de espírito. Não! Morri. Que loucura, cura, cura. Não, não, não. Essa aqui não. Usou atuação. Morri. Ah. Não deu tempo, não. Mil, eu falei pra tu que ia dar ruim. Cara, não tem como. Eu tenho que deixar essa porra na barra, véi. Que eu não preciso usar. Aqui, onde morreu. Cara, é muito dano. Cês viram, né? Quanto hit que dá. Caraca. É minha armadura, tipo, eu devo ter, sei lá, uns 30 mil de armadura, véi. Mesmo assim ela mata, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O seu dragão não morreu não, viu? Ela jogou... É, o meu dragão tá muito longe, pô. Não sabe nem onde ele tá, eu acho. Não, mas ele tomou dano, tá? Tomou dano? É porque a área do ataque dela é muito, muito, muito grande, véi. É exageradíssima. Deixa eu dar um tempinho pra tu. Cara, a bicha é muito roubada. Cês viram, né? Eu dei um tiro nela. Eu pensei que ela ia chegar perto pra começar a atacar. Mas não, ela já jogou lá de cima aquela chuva de bola de luz, assim. Aquela bagulha de ter uma área enorme, tá ligado? Quando estoura, estoura a outra, assim. E vai em área. É um bagulho muito doido, véi. É uma... Eu tô com um faldama de primeira. Ah, não. Ah, meu dragão tá lá atrás. Ih, tem um dragão sinistro aqui perto dele, ó. Ó, ele tá aí pra perto do meu dragão. Não, 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 não. Desceu, desceu. Ah, pousou agora, mano. Pousou lá perto do meu dragão, vai matar ele. Não, não, não. É minha, é minha. Ah, morreu. Acertei, acertei. É meu. Deixa ele morrer, deixa ele morrer. Sai, sai, sai. Tá vindo? Espera aí, amor. Morri também. Meu amigo, mas ela vai dar mar. Fugir, fugir, fugir. Que isso, que perigo, cara. Ela vai dar mar, ela vai dar mar. Ela já tá afetada já pela flecha. Cara, é um tiro e uma morte. Ela vai cair, eu tô vendo ela aqui. Nossa, ela jogou mais um míssil aqui, ó. Mano, é muito roubado esse míssil. Deixa eu pegar de novo. Mas... Tá doido, cara. Seu dragão ainda tá vivo. As classes location também funcionam. Vimô. Morreu o dragão? Mas tem um monte de filhote dele. Caiu, 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 caiu. Eu vou chegar. Ih, tá com o meu bagulho aqui, será? Você tá em cima do meu dragão aí, ó. Tô com o espiritinho aqui. Cadê ela? Morreu o dragão? Ih, tá quase no... Tá nas últimas, meu dragão. Cara, ele tá no co, velho. Cadê ela, amor? Será que ela acorda rápido? É aqui pra frente, pra frente. Tá onde, mulher? Aqui, amor. Olha ali, sai dos bichos que você derrubou aí que aparece, né? Será que aparece? Vou ligar logo. É aqui? Tô em cima dela aqui, ó. Parece, parece sim. Aí, tá vendo? 100 metros. Como é que ela me levanta lá? Levanta. Levanta não. Pega a peste. Cadê meu espírito? Aqui, ó. Dá uma. É só uma, minha. Fala. Dá uma. Ah, sai, bichinho. Bichinho me morder. Eu e ela. Tá put food to time? Você não botou nada, não, amor. Botei, pô, o espírito. Sai, sai, eu andei no nico. Ai, socorro. Botou não, amor. Botei, cara. Como não? Fute, fute. Fude inventário. Não tá aqui, não. Eu já botei. Não. Um bichão picabuloso. Vai fora, cara. Eu botei sim, amor. Uma comida nela lá. Não é pra botar o Spirit Orb? Vê o que ela doma. Pra não falar com o perigo aí. Spirit Boss Kibum, amor. Spirit Boss. Ai, meu Deus do céu. É muito burro, cara. Ela não é a doma com o Spirit Orb puro. Ela é a doma com... Ô, manda a topar ver esse bicho aí, pelo amor de Deus. Pera aí. Ela é a doma com a... Cara, eu sabia. Eu falhei o que tinha que fazer. E não fiz, velho. Vou atente narcótico. Eu tenho aqui um. Segura o narcótico nela aí. Deixa eu botar o resto. Qualquer coisa você dá um narcótiquinho. Rapaz, eu dei muito mal ali. Eu tenho que usar o Spirit Orb pra fazer aqui, bô. Não dá o Spirit Pronto pra ela, velho. Vai logo pra casa, que eu tô de olho. Não, não. Pera aí, deixa eu... O cara é burro, hein, mano. Dei mod, mano. Pera aí, deixa eu ir lá pegar. Agora eu quero ver se a... A Spirit Orb vai precisar de outra coisa, velho. Ainda pra fazer. Cara, eu não lembrei de ver, velho. O negócio. Tão fissurado pra ir logo lá, não é? Deixa eu ver. Spirit. Eu acho que é bom. Essa aqui. Dei um tiro nela aqui de Tompore, viu? Precisa de Apex Boys Egg. Ai, irmão. Precisa de Ovo de Boys, velho. Putz. Apex Boys Egg. Ovo de Boys. Não vai dar pra dar mais ela agora, não. Dei mole, velho. Buraco é mais embaixo. E precisa de Prime Meat Jack. Que nem, mãe. Isso aí eu faço aqui. Segura ela aí que eu vou ver. Pera aí. Tem que levar um Boys, né? Antes. E fazer ele botar ovo aí. Só precisa de uma, né? Que bom. Deixa eu ver. Duas Kibbles. Duas. Precisa de Apex Kibble, Apex Blood. Apex Kibble, Prime Meat Jack. 85. Você pergunta pra Prime Meat Jack. Alpha Boys Egg. Precisa de Alpha Boys Egg. Oh, tem que tomar muito Boys, velho. Não vai dar, não. Viajei, legal, velho. Precisa de tomar os Boys e tudo, velho. Precisa de um Alpha Boys. Um Apex Boys. É, tem que evoluir as Kibble Boys, pô. Viajei, 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 viajei. Então, mas agora vocês sabem como é que é pra domar uma Manticore, né? Não é assim que dá, velho. O buraco é muito mais embaixo. Tem que progredir as Kibbles Bosses, velho. Eu pensava que era só chegar e fazer as Kibbles, velho. Mas não, tem outra leva de Kibbles, são as Kibbles Bosses, velho. Eu dou meio o Demonico, né? Depois do Demonico. Tem até um Abissal aqui, ó. Esse é pra tomar o Esqueleto, será? Não sei. Esqueleto não, Esqueleto é o... Aquele ossinho, né? Aí tem o Elemental Advanced ainda. Mas não, Alpha Boss. Depois do Alpha Boss, é pra fazer o Alpha Boss Kibble. É. Só preciso do Orme do Alpha Boss, só. Apex Kibble. Boss Essência tem muita. Mata muito Boss por aí. É, tem que tomar aqueles Bosses, mô. Tipo, Manticore, sabe? Ape... A Alpha e depois Apex. Aquele que a gente formava era Elemental, é aqueles. Entendeu? É esses aí que precisa pra tomar. Eu vou ter que tomar eles. Tem que tomar eles, peraí. Pra tomar o... Peraí, vamos tomar primeiro o Alpha Boss. Pelo menos deixar pronto já uma parte. Alpha Boss, deixa eu ver. Esse aqui eu consigo? Alpha, preciso de Boss Egg. Ah, mas aí eu tenho que tomar. Ah, quantos Boss eu vou ter que tomar? Que Boss Egg é esse, velho? Boss deve ser do Boss normal e não do Alpha. Acho que é Boss, depois vem o Alpha Boss, Apex Boss, é esse. Mano, aí eu vou ter que tomar todos os Bosses do mundo, velho. É, tem que começar que nem o bicho normal. Os bichos normal, depois o Alpha, Apex. Como é que eu dou uma... Como é que eu dou uma... Vou... Vou... Vou nas Brood Mods, porque as Brood Mods são muito lenta. Brood. Peraí, Brood Mods, aqui. Não, vamos pro... Vamos pro distância. Tem que tomar os Boss, mano. Tô viajando. Tinha que cuidar mais dessa parada. Eu nem me liguei que eu tinha que progredir. Eu tinha visto esses quilos esquisitas aí, entendeu? Tá. Pra dar mal o Boss Egg, mas esse aqui é o Demonico. Deixa eu deixar o... Deixa eu deixar o... Deixa eu deixar o Demonico botando o ovo aqui. É rapidão pra botar o ovo, tá ligado? Se a gente tiver o bicho. Olha o Demonico e torne. Ou tá pra base. Darkzinho. É, esquece uma tícara. Não vai enrolar não. Vai ter que fazer uma progressão de peste de bicho agora. Meu Amigo. Tô lascada. Preciso da Basic Boss Kable. Essa eu posso fazer, né? Essa eu posso. Preciso da Boss Essence. Então vamos pegar aqui. Acho que é duas, né? Pra cada Boss. Basic Boss Kable. Bora fazer. Toxic Egg e Boss Essence. Boss Essence tem muita. Beleza. Vamos tomar um Boss. Básico. Começar do básico. Aí depois do básico a gente toma o Apex. O Alpha. Depois toma o Apex. Aí depois... Aí estamos feitos. Tem que tomar o básico, o Alpha e o Apex. Tem que tomar três Boss, né? Já tá com a Broodmode ali em cima? Tá. Beleza, galera. Eu tô aqui no deserto. Vim atrás de uma Broodmode Broil. Broil. A gente vai ter que tomar todos os Boss que existem nesse jogo agora. Como é que ela vai jogar? Já tá domando já que eu já dei a bichona roubada nela. Só esperar ela cair. Eu boto a Kibo e já era, né? Aí eu vou ter que esperar ela botar ovo. Então, tá comendo. A gente vai domar esse daqui. No outro vídeo a gente toma os outros dois. A gente vai ter que domar... Depois daqui a Alpha. E depois a gente vai ter que domar o Apex. Depois do Apex a gente faz a Pumal Kibo. A Pumal Kibo não. Espiritual Kibo. Espiritual Boss Kibo. Eu esqueci desse detalhe do Boss. É. Cara, meio... Na verdade, eu nem esqueci da Kibo espiritual. Eu tinha mostrado ela lá naquela hora. Caraca, tem um barão em cima. Não, aquele lá é bicho de alguém, ó. Um bicho vermelho ali. Eu tinha mostrado a Kibo naquela hora. Ela caiu de bunda pra cima lá. E esqueci, velho, da parada. Eu fui botar o... O Spirit Orb de uma vez dentro dela. Pensando que ia domar. Pronto. Agora já é, né? Agora pôs. E eu falando, ela não tá domando, ela não tá domando. É verdade. Eu tava lascado com os outros bichos lá. Eu já domei uma aqui. Beleza, vem cá. Agora essa daqui, você pode progredir a próxima Kibo. Se eu tiver o ovo dessa, entendeu? Ela é macho ou fêmea? Bota o ovo macho fêmea. Bota o ovo de um jeito lá dentro. Bota. Deixa eu ver se vai... Vou colocá-la aqui dentro. E pronto. Deixar ela botar ovo, né? É isso. Infelizmente, isso aí vai atrasar o nosso... Olha quanto ovo tem aqui, cara. Eu vou ter que jogar fora depois. Demonique, ó. Demonique já botou dois ovos, tá vendo? No tempo que a gente parou e foi atrás do bicho e tal, não sei o quê. Botou dois, tá vendo? Tem um tempinho, né? Porque eu tava esperando até a cara voltar e tal, que ela levantou. Então demora, tá ligado? Não dá pra ficar aqui parando, esperando eles colocarem. Mas é isso. Depois desse daqui, eu vou colocar um ovo. No próximo vídeo a gente já vem. No próximo vídeo a gente dá mais outros todos, que eu vou esperar eles colocando. Você dá um corte, aí espera, aí dá um corte, aí vai dar mano, entendeu? Ó. Eu vou fazer bastante jerk também. Não tem jerk pra fazer os outros. Aí, ó. A próxima vai ser essa daqui, ó. Com ovo de... Com ovo de boss, tá vendo? Boys Egg lá. Cinco. Faz cinco ainda. Demora. Botou dois até agora, aquele outro. Faz cinco boys Egg. Tá ligado? Aí eu faço esse daqui. Aí eu domo uma alfa. Espero eu botar ovo e domo esse daqui. Espero esse daqui e botar ovo. Aí eu domo esse daqui, né? Que eu faço esse daqui. Ah, Spirit Boss Kibo. Aí eu tenho que fazer muita jerk, ó. Muita Prime Jack. Vou deixar fazendo aqui. Tem muita assada, deixa eu ver. Tem essas aqui. Tem só 75. Vou colocar pra assar mais. Tá vendo? O bagulho tá doido. Ó, tem mais aqui assada. Vou deixar assando mesmo. Tá estragando as pocket. Acho que esquecido que tinha. Que tava assando. Vou deixar mais. Cadê? Aqui, ó. Vou puxar o madeiro aqui. O outro. Deixa a mil só. Pronto. Deixa assando mais essas Primes. Essas outras aqui eu vou transformar em... Deixar fazendo jerk. Deixa eu puxar aqui pra fazer jerk. Bastante, que vai vir o óleo pra cá, né? E deixa fazendo. Fica fazendo direto enquanto tiver. Já tem Spark Pounder mesmo. É isso. Ó, tá vendo? Tá acumulando. Tem que ter dessa daqui, ó. Nem tem pra fazer nenhuma aqui. Essa quantidade. Aí eu vou deixar destacando essa jerk aqui. Pra pra dentro do próximo vídeo. A gente vir já domando todos os bosses. É. Bem mole. Esqueci. Não prestei atenção na parada. Sei lá, domar a Manticore. Acho que é uma toa, tá vendo? Não botou nenhum ovo ainda, né? De boss. Mas é isso, galera. Toma um... Um caneco, né? Ficamos lá domar o bicho. Fica morrendo à toa. Igual um besta. Não vê as coisas com atenção. É isso que dá, velho. Vai tentar passar... Botar o carroça no fim do cavalo. Lascoso. Mas é isso. Nosso... Esse foi o vídeo de decepção. Nosso Celestial Imperro. Não vale de nada. Já botei ele até lá dentro. Ele é muito fraco. É mais fraco até que o nosso Celestial Wyvern, né? É... É um pouco mais fraco que o nosso Celestial Wyvern. Quando ele foi domado. Eu acho. Esse aqui dá muito mais dano que ele até. Mesmo se eu fizer a Genética nele, ele não vai chegar tão perto desse daqui. E esse daqui já não é suficiente pra matar Impress. Que eu já testei. E ela derruba a gente. Dropa de cima. O bicho é voador. Não dá certo, tá ligado? Não é bom assim. Com a Monte Core, quando a gente tiver, a gente joga aquele bolão de coisa lá de cima. Nem vai chegar perto da Impress. A gente só vai lá, cata o bagulho dela e vai ser sucesso. Mas vamos fazer esse trabalho aí. Esse negócio pra domar esse espírito que vai valer a pena. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Primal Fear. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.